Santo Antonino Antonino nasceu em Florença. O diminutivo de seu nome surgiu por causa de sua estrutura física frágil e pequena. Ainda jovem, com 16 anos, resolveu tornar-se dominicano. Fez seus estudos com zelo e cultivava uma espiritualidade profunda. Santo Antonino foi um homem de grande cultura e virtude. Fez parte da Ordem dos Pregadores e veio a tornar-se arcebispo da cidade italiana de Florença. Antes de sua posse, Antonino fugiu para não ter que assumir o cargo, mas foi encontrado e teve que aceitá-lo. Revelou-se um grande arcebispo, cheio de zelo e espírito apostólico. Mesmo como bispo, Antonino mantém em sua vida de oração e austeridade. Apesar da seriedade com que vivia sua congregação, Antonino era doce e bondoso com todos os que procurava. Foi ele o fundador do Convento de São Marcos, em Florença, e incentivou a execução de afrescos na Fran Angélico. Marcados por raro valor artístico, o povo costumava chamá-lo de Antonino dos Bons Conselhos. O Convento de São Marcos abriu a primeira biblioteca pública da história. Combateu o paganismo renascentista e defendeu o papado no concílio de Basileia. Sua formação em direito canônico o fez conhecido em Roma como consultor dos bispos. Deixou escritos teológicos de valor. Tal era sua fama de santidade nos tempos em que vivia, que certa vez o Papa Nicolau V declarou que o julgava digno de ser canonizado ainda vivo. Faleceu em 1459, sendo imediatamente venerado pelo povo. Santo Antonino, rogai por nós. Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais.